Oi pessoal, vamos aí para a primeira impressão de 2017, essa abelhinha que a Denise gostou e o computador dela como no desktop, é uma impressão grande, vai vir nessa moldura aqui, to tocar, to aí, to aí, meu assistente chegou, oi negão, tudo bem? E aqui é a impressão saindo, ele está me cutucando a perna, oi bonitão, acabou, a foto está impressa, é uma foto de um tamanho grande, não vou botar no chão, porque senão esse cara vai pegar, e é uma foto, como eu disse, que a Denise escolheu, e por isso, estou imprimindo ela, né? Ela está aqui, vamos ver, vamos ver, aqui está a foto impressa, e aqui está a foto no computador. Pessoas, é isso, um lindo 2017 para todos nós, tchau!